Me dá um B, me dá um I, me dá um A, me dá um G, me dá um All. Eu sou o Thiago Leifert, eu estou junto com o Caio Ribeiro. E ao lado de MC Leifinho, espero que a gente acompanhe um grande jogo de futebol. Veja aí a escalação do Borussia Dortmund. E o técnico promete um 3-4-3 ofensivo, para cima deles. Está aí o time galáctico do Real Madrid para hoje. E o time vai usar um 4-3-3 bem convencional, com dois jogadores abertos, um em cada ponta. Nenhum trabalho para o goleiro. Smelt, Zé. Cross. Boa saída do goleiro, ficou com a bola. Boa leitura de jogo. Ele não poderia ficar parado embaixo dos postes. Cristiano Ronaldo. Bateu direto. Será que ele pensou de verdade que dava para marcar o gol dali, Caiova? Mandou longe. Ele não tinha ângulo nenhum, né Thiago? Faltou levantar a cabeça e buscar um companheiro mais bem posicionado. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Faltou capricho, perderam a bola. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Madrid. Cristiano Ronaldo. Rames Rodrigues. Saiu, saiu. Lateral marcado. Xaim. Xaim. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Real Madrid é quase sempre favorito. Quase sempre, porque hoje o jogo vai ser equilibrado. Mas hoje é justamente o dia do quase, Thiagão. O jogo está muito parelho. Mectarian. Dividida firme, mas sem maldade. O goleirão já tinha ido. Que isso? Albameyang. Defesa sensacional do goleiro. A defesa se arruma. Vem aí o escanteio. Vem Zema. Segura aqui lá. Vem Real Madrid. Vai bem o goleiro para encaixar. O árbitro deu a falta. E pode muito bem tirar o cartão do bolso. A barreira está andando e o juiz fingindo que não vê. Quase saiu o gol de falta por aqui. Foi para fora por pouco. Ele estava quase saindo para comemorar, Thiagão. Pegou bem na bola. Forçou a marcação ao Madrid. A bola é deles. Cristiano Ronaldo chutou. Que segurança do goleirão. Encaixou a bola. Apresentaço para o adversário. Cristiano Ronaldo. Benzema. Veio chute. Nenhum problema para o goleiro. Bola fácil. É falta. Jogo parado. Cobrança a jato da falta. Rodrigues. Cristiano Ronaldo. Prost. Olha a chance. No travessão e para fora. Ele já estava comemorando. Mictarian. Kagawa. Vamos ficar de olho nesse ataque. Forçou a marcação ao Madrid. A bola é deles. Benzema. Dividida forte. Perdeu o equilíbrio. Cruzamento feito. E ele deu um murro. Opa. Arbitragem está pegando uma falta do Real Madrid. Castro. Castro. Manda direto. Manda direto. Defesa maravilhosa. Modric. Modric. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. E eles perdem a bola Lançamento sensacional para o Aubameyang Mandou para o gol Agora ele ficou chateado por erro Bem na roubada de bola Aubameyang Essa bola aqui, disse o marcador Saiu a conclusão, pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais Vamos ter mais 3 minutos Chaim, se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Tem espaço Que perigo Castro É caixa Gol O pessoal vai descer feliz para o vestiário, Caio E o adversário vai de cabeça baixa Um gol muito importante Está sobrando o ombro para todo lado Reus Olha que boa chance Castro Pegou na trave Fim de primeiro tempo 1 a 0 Onde está o ombro para todo lado 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 Onde está 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 ombro para todo lado E vamos para o segundo tempo de jogo. Vai ser um segundo tempo duro, Tiagão. Mas o time tem tudo para se manter em alto nível. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. Ele pegou o adversário na maldade e vai embora de campo. Nessa altura o jogo parece definido, Tiago. O time está muito nervoso para tentar uma reação. Xaim. Castro. O posicionamento na defesa precisa ser mais compacto do que isso. É, ele estava tontinho, estava apanhando, mas foi lá e recuperou a bola. Brigou por ela. É o Real Madrid no ataque. E o marcador já foi. Falta perigosíssima marcada. Falta marcada, cartão amarelo e a coisa pode ficar ainda pior. Valeu o esforço para fazer o corte. Bola fora, a bola é do goleiro. Tiro de meta. E o outro time pega a bola. Mictarian. Sérgio Ramos. Saiu pela lateral. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Ele vai repor a bola e o jogo é lateral. Mictarian. Bale. Não teve falta no lance não. Segue o jogo. Marcelo. E a bola muda de dono. Retomou a posse de bola. Entrada limpa. Carvajal. Finalização horrenda. Mandou longe do gol. Segura que lá vem Real Madrid. Suou a camisa para pegar essa bola. pegou o goleiro com tranquilidade. Rames Rodrigues. Ô meu, já vai. Acabou o campo. E eles estão com pressa. Já bateram o lateral. E estão com garra. Estão a fim de jogo. Cristiano Ronaldo. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Jogo perfeito do goleiro até aqui, Thiago. Está muito seguro. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar. Só não pode ser faminha agora. E balançou. É gol do Borussia Dortmund. A defesa parecia cone de treino, Caio. Jogada linda. Troca de passos. E ele não perdeu a oportunidade. Ele já tinha amarelo. Isso pode ter pesado na decisão do treinador. Rames Rodrigues. Veio. Ele ignorou o marcador. A defesa estava mal posicionada. Aubameyang. Reus. E eles perdem a bola. Veio. Gundogan. E ficou na mão do goleiro. Mectaria. Maravilha de interceptação no meio. Cristiano Ronaldo. Olha a chance. E o goleiro faz milagre. Bateu. Não dá para ficar perdendo o gol assim, Caio. Vai ser difícil reagir, hein? E o time precisa mesmo aproveitar todas as chances e se quiser voltar para o jogo. Reus. Bela entrada para ficar com a bola. Subiu a placa ali com quatro minutos de acréscimo. A arrancada é boa e é perigosa. Rames. Gol, 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 gol do Real Madrid. Final eletrizante, Caio. Eles vão em busca do empate agora. Um minuto atrás eu diria que era impossível, Thiago. Mas agora ainda dá. Ainda dá tempo de empatar, Thiago. Eles só precisam marcar um pouquinho mais sob pressão. Mectaria. 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 Acaba o jogo. Vitória suada por aqui. 2 a 1.